Vira a página e solta a mão. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Já sei. Olha, Luciano, o Jornal Estado de São Paulo ontem disse o quê, Luciano? 23 estados e o Distrito Federal tem políticos sócios de quê? De facções e milícias. Qual é o estado que lidera essa lista aí, Luciano? Qual é? Tu tem coragem de dizer? Começou no Rio de Janeiro, que já é uma realidade, e infelizmente já chegou em 23, como você falou. E o Ceará tá nessa lista. É quem lidera. É o primeiro da lista lá. Ceará são pelo menos 40 cidades. Anote aí, cê tem coragem não que eu vou dizer. Algumas das cidades que já há Polícia Federal investigando. Aracati, prefeito Bismarck Maia, a Polícia Federal e a Interpol estão investigando o vínculo de facções via os Marquinhos que chegam lá pra pegar droga. Quem são os políticos de lá que estão sendo sócios de facções? Catarina, é o vice-prefeito. Nenê Dubosa. Itaitinga. Pacajus, é o Ilson. São Gonçalo. Quem é mão de macaco? Cláudio Pinho. Quem é que tá sendo investigado aí? Quem? Qual o interesse lá? Não sei. Horizonte. Falar em Horizonte, amanhã eu vou denunciar aqui uma cooperativa que manda em Horizonte ser não sei o quê. Horizonte, prefeito Chico César, sua história era tão bonita, CHC, não sei o quê, mas a história do Chico César enlameou de um jeito que, nossa senhora, até a Polícia Federal investigando sociedade com facção. Horizonte, Itapipoca, Vaze Alegre, Mombassa, Maranguape, Mombassa lá tem, é onde é a sede da facção paulista, quase todo mundo é de lá. Maranguape, mas nunca conseguiram tomar o poder ainda não, viu? Grangeiro, Beberibe, Alto Santo, se prepara pra tomar o poder contra Adelma Quino e querem tirar íris e tomar o poder, não. Boa Viagem, Itarema, Tejussuoca, querem fazer uma aliança lá com Edilardo, que é suplente deputado estadual, tem mais, Luciano, tem mais, aqui eu falei quantas cidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tem mais, Luciano, são quarenta, dezesseis, mas tem mais, Luciano, são mais cidades que tem aqui, que a gente tem que investigar, no Cariri tem mais, e a lavanderia, o Ceará hoje é um lugar favorito das facções, favorito, a facção cearense perdeu o protagonismo, hoje nós não temos mais as três, só são duas, a cearense perdeu o protagonismo, é a Carioca e a Paulista, nessa história aqui as duas estão fazendo Ipu, Pires Ferreira, Crateus, Novo Oriente, Santa Quitéria, botei mais três, quatro, Luciano, Hidrolândia, mais quatro cidades, Luciano, porque, não sei se você assistiu ontem o Fantástico, pessoas cearenses que vão pro Rio, cometem um ilícito pequeno, vão pro presídio, são obrigados a entrar em facções, e são obrigados a voltar, se candidatar, e fazer o que as facções querem, se não morre, se não morre, o assunto é muito grave, Luciano, e eu falei aqui, e ó, Alexandre Nery, filho do doutor Arthur de Uruburetama, é mais uma história que eu falei sozinho, ninguém da mídia fala, e tá aqui, manchete do Estadão de ontem, manchete, manchete, tem mais, porque tem no Eusébio, que o prefeito Assilon que se cuide, tem em Maracanau, o doutor Roberto Pessoa que se cuide, tem em Fortaleza, não pra macro, mas pra vereador, eles querem eleger quatro ou cinco vereadores, doutor Roberto Claudio, Capitão Wagner e o Luiziane Lins, que são candidatos, doutora Mária, que parece que quer ser candidato, e todos, Renato Roseno quer ser candidato que se cuide, querem eleger cinco vereadores, Fortaleza, a nossa situação no Ceará, junto com o Rio de Janeiro, são dois dos estados mais...